Família Meu Brasil Histórias, um ótimo dia a todos. Família, hoje nós estamos aqui no cemitério São João Batista para deixar as nossas homenagens para a atriz de Norá Soares Marzulo Pera, a mãe da nossa também atriz que também já nos deixou, Marília Pera. Eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Jairo Gomes que me passou essa informação, que ele visitou aqui o local onde ela está sepultada e mandou uma mensagem para mim falando onde era. Então consegui chegar aqui no local e hoje a Família Meu Brasil Histórias vai deixar essa pequena homenagem de coração para essa grande e inesquecível mulher, de Norá Soares Marzulo Pera. Que para sempre sua história seja apontada. Olá Família Meu Brasil Histórias. Hoje a homenageada será essa grande artista, de Norá Marzulo. Ela nasceu em 30 de março de 1919 na cidade do Rio de Janeiro. Era filha de Emílio Marzulo e da também atriz Antônia Marzulo, irmã do advogado e poeta Maurício Marzulo e de Diná Marzulo. Ela era a mãe das atrizes Marília Pera e Sandra Pera. Dinorá, com a tenacidade que herdou da mãe, ficava ensaiando as marcas, as falas e as canções da protagonista nos bastidores. Resultado, quando a linda flor faltava, era Dinorá quem a substituía. Ela começou sua vida artística na década de 1940, cantando e dançando em famosos teatros de revistas que existiam na época. Tinha inclinação para comédia, o que lhe facilitava o trabalho, pois isso era importante junto ao público. Ela namorou o ator Manuel Pera e com ele se casou no palco de um teatro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os dois integravam o elenco na companhia de Henriette Morineal, atriz e diretora francesa. Dinorá fez várias peças, entre elas O Marte do Calvário, Tempo Quente, Milionário sem Vintém, Na Curva da Glória, Os Filhos de Eduardo, Uma Noite Feliz, Casa de Caboclo, No Tabuleiro da Baiana, Gol, Está Sobrando Mulher, dentre outros. Fez ainda cinema, aparecendo em É a Maior, Como vai? Vai bem? Ela? Ela quem? Esse milhão é meu, dentre outros. Na televisão, ela estreou na TV Continental e depois foi para a TV Tupi e para a TV Excélsio, atuando em especiais e programas humorísticos como Na TV Globo, em 1969, atuou no programa Balança Mas Não Cai e depois nas novelas Uma Rosa com Amor, Te Contei e Pai Herói. Ela atuou ao lado do neto Ricardo Graça Mello no programa humorístico da Globo Zorra Total, interpretando Dona Gilvana, mãe do mafioso Dongon Gorzola, interpretado por Agildo Ribeiro. Dinorá Mazulo ficou conhecida pelo Bordão. Perdi a viagem, vou voltar para Sicília. Ela teve por pouco tempo sua própria companhia de teatro, a companhia de Palmeirinho Silva, com a qual atuou com Paulo Gracindo em Cartunina, O Amor é Assim. Em seguida, entrou para a companhia Mesquitinha a Uma Flora. Dinorá Mazulo faleceu aos 93 anos por causas naturais no dia 17 de março de 2013, no Rio de Janeiro. Fiquem agora com as imagens do túmulo dessa eterna e grande atriz, com o Elson Rocha. Família, estamos chegando aqui no túmulo de Dinorá Soares Marzulo Pera, a mãe da nossa querida atriz Marília Pera, para deixarmos as nossas homenagens, todo o nosso respeito e carinho. Aqui para vocês, túmulo da família Soares Marzulo Pera, cemitério São João Batista, bairro Botafogo, Rio de Janeiro. Maior museu a céu aberto do Brasil. Um livro imenso de histórias a serem contadas. Eu vou tentar subir aqui, para mostrar ali o nome dela. Não sei se vocês conseguem ver. É só uma pequena homenagem do nosso canal. Aos personagens inesquecíveis do nosso país, pois família Soares Marzulo Pera, que para sempre a história de vocês seja contada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto